20 minutos de tambosada, vamos que vamos Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, 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 baixo Tô por cima, tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá, pepeca Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá xereca Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá, pepeca Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá xereca Ei, menina, vou cuidar de um papo Tem mulher vem revoltar Tem mulher vem revoltar Esse é o Claudinei Lourenço, porra! E aí, menina, vou cuidar de um papo 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 Eu vou sarrando nelas, elas se messtam E os seus namorados de gente piano de mente Ai como eu gosto de ver as peladinhas Descendo, subindo, por cima da minha pica Descendo, subindo, por cima da minha pica Pulo na sua piraca Fica de quatro e pino o cu Ó vinha do baile funk quando passa me estica Sarrando com a bunda na minha pica Sarrando com a bunda na minha pica E aí atividade, caralho do patrão Que o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Dona cheira, dona cheira, dona cheira Dona cheira, dona cheira, dona cheira Pisca você, tô no pau Pisca, pisca você, tô no pau Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, papo tariga Toca xereca no pau Taca o tesão, mulher Toca xereca no pau Taca o tesão, mulher Vai, 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 é que sendo Rebalho na tua pica Só pra tu ficar nervoso Vou cento, vou cento, vou cento É no fíde de ódio Vou cento, vou cento, vou cento É no fíde de ódio Esse é o meu mano de Janet e Alves O relé que adorra te molando 20 minutos de tambosada Vamos que vamos O relé que adorra te molando Ela só tem 15 anos Só quieta porque diz que machuca Já que você tá fulgando Vem mulher, vê se tu agenta Chupa minha pica com cobertura de merda Ô mulher, vem dar uma mamada Cobertura de merda é só pra te deixar secada E que te parar ou machuca Vou mandar bem assim Novinha, papai ele totinho Novinha, papai ele totinho Quem tem uma não tem nenhuma Quem tem duas tem uma Quem tem três tem duas Cláudio de Lourenço Tem a zero, um a zero, dois a zero, três O manelinho tá cantando e o pique é esse aí Vem mamando aqui Vem mamando ali Hoje tem duas pirocas pra você se divertir Vem mamando aqui Vem mamar Vem mamar E vem mamando E vem mamando Se tu olhar pra cima Tu vai ver que eu tô gostando E vem mamando E vem mamando Se tu olhar pra cima Tu vai ver que eu tô gostando Oz , Oz, 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 Oz E se é o Cláudio Neymar叫 porra Tchê, tchê, tchê way Fumei 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 Tchê K tchê Tchê K tchê k British Tchê K tchê K tchê k tra Tchê k g group Lê K whOSE Hinter Devo sei que é poutaria A hora é essa No baile, no baile Favada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na pan Fafada, cachorra, puta, piranha, quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Vem, 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 vem piranha, vem sapato Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho Fante tem lança, fante tem bordo, tem piranha, que senta rodo Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho É a favela do rei Eu vou fazer essa missão Tô me levando por um caminho Eu tô gostando Onde tem lança, onde tem mordo Vem, vem, vem piranha, que senta rodo Sabe onde tu tá, você está no rodo Esse é o meu mundo Fiquei playboy misturando com o vagabundo Nosso bonde é do lado, essa é do baile todo Sabe onde tu tá Bota a cara no prédio, bota o meu bagulho Onde tem lança, onde tem vinho, só pra gente te abençoar A trava da coruja tá presente Tô bem que matar, tô bem que matar É Martins, é Martins A trava do pichote tá presente Dali, 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 dali É SC, é da maixão, quero ver o L do Martins O barulho da coruja Dali, 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 dali Dali, 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 d PINQUETRANO PICATA ETRANO PICATA ETRANO E A NOVINHA GOSTANDO Crowdn domeo, Youtuber! Lançou! PINGUERJANDO DE CAFERÃO Vai dar senta, vai dar senta Vai dar senta, vai dar senta, vai dar senta Vai dar senta, vai dar senta, vai dar senta Vai dar senta, vai dar senta, vai dar senta Fica de vato pra trás, vaca Fica de vato pra trás, vaca Hoje tu mambo, vaca O frente e o gerê Fica de vato pra trás, vaca Hoje tu mambo, vaca O frente e o gerê Ela vai pra frente, ela tomba na chão Ela vai pra trás, ela tomba no clube Ela vai pra frente, ela tomba na chão Ela vai pra trás, ela tomba no clube O o o o o, o o o o Toma no chão Toma no chão Toma no chão E o jogo acaba no chão Ei, ei moça, ta sabendo? Ta sabendo que o Nick ta pedindo sua filha Ele mesmo, ele mesmo Toca cu de vidas ali Caça 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 Toca cu de vidas ali Caça 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 Toca cu de vidas ali Toca cu de vidas ali Vinte minutos de danosada Vamos que vamos Esse seu não mano de Danick Alves O relenque, a dor é tipo louco É inquisita topando, essa vai topar novinha É inquisita topando, essa vai topar novinha Vem mulher vem galopando, cavalo vai fiando Vem mulher vem galopando, cavalo vai fiando Cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rap Cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rap Ao som do DJ é inquisita, ela vem e eu boto tudo Ela fica de bater, eu fico maluco, ela fica de bater, eu fico maluco Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra frente, mas ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra frente, mas ela toma no pip Vem, vem, é puta cansada, é melhor você Vem ratividade, maravilha, é o patrão O Claudinei Lourenço tá chegando, e é só lançamento bolado Vem gano, vem gano, vem gano, vem gano, vem gano, vem gano Mas hoje eu sou o made sexo, eu sou o made sexo O piru é mais famoso e vai continuar Não adianta ser dovinha, tem que ter disposição Quero ouvir tu apresentar a bengala, a bengala, a bengala do negão Quero ouvir tu apresentar a bengala na conditioning Tipo bifur, bufum, bifur, bifur, bifur Nós soca tchacanela, maltrata tchacanela, na met hatch é o piru na buceta das canela Nós soca tchacanela, maltratata tchacanela, na met hatch é o piru na buceta das canela Ai meu peru, novinha senta devagar um pum pum pum, se não assim você machuca Ai ai ai, ai ai meu peru, novinha senta devagar um pum pum pum, se não assim você machuca Ai ai ai, ai 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 Mas eu 책ou no AC Quando quando pôs estrapassando, ela quer mexê o bumbum E vou planted no chão mostrou que eu sinto errado no cu Quando pôt estar passando, ela quer mexê o bumbum E vou planted no chão mostrou que eu sinto errado no cu Vá Santano e Rapola, vá Santano e Rapola Evola olhando pra mim Evola olhando pra mim Evola olhando pra mim Eu sou o Romano do DJNC Alves Ó Réleque, a dor é chumolocum Vem o setano tapetando Taca, taca, piroca, na xota Achaste que delícia é essa Taca, taca, piroca, na xota Taca, puça, tadão Caralho, DJ, mas que delícia é essa Quando eu olho pra você, eu fico com o povo Achei, ei, ei Novinha, 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 novinha Novinha, tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Pode viver piranha do jeitinho que tu gosta Na xoxota eu pago euro, no cozinho eu pago dólar Na xoxota é um perigo, na xoxota é um perigo Na xoxota eu pago euro, no cozinho eu pago dólar Novinha, 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 novinha O problema aqui no baile é deixar tudo em família Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha O DJ do baile é um cara talibã Virou o teu cunhado e tá pegando a tua irmã Novinha, novinha, novinha Tô na xoxota... Tô na xoxota.. É só na xona 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 Fixa, puxa, puxa abaixo Ela desce na pica, ela desce na pica Ela sobe na pica, ela sobe na pica Depois ela dera Eu vou encostar nele e vou sarrar de pitadura Eu não posso passar, ela não pode viver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode viver, ela tá querendo Eu não posso passar, ela não pode viver, ela tá querendo Vinte minutos de tambosada, vamos que vamos Esse é o meu mano DJ Nick Alves, o relé que ador é te volando Música Dão, 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 dão Dava, dava que não parei escutando aquele som Dão, 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 dão A joelha se prepararia foi som boqueca É putaria pra mulher, do jeitinho que ela gosta Cê tá novinha, vem por cima da pia Tá novinha, vem por cima da pia Ela tá numa onda maneira, quer pegar pro bonde todo Ela taca buceta na onda do lança, que eu empurro a pica na onda do boi Taca buceta na onda do lança, que eu empurro a pica na onda do boi Doitona de balinha, doitona de balinha Vai novinha, vem devagarinho, bota na minha chota, depois bota no cozinho Bota na minha chota, depois bota no cozinho Piraia, safadinha, eu tô passando mal Ai, tá gostosinho, que isso? Ai, tá na moral, caralho Tá se rebolando assim, ó, assim, ó, assim, ó Ah, 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 ah Vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Piraia da VK 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 PK Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Piraia da VK Piraia da VK Tá sarra, sarrando e se espregando Jogando a xota na pi Chota na pi Chota na pi Chota na pi A novinha vem pro meu mundo Eu não vou te contar o segredo que você quer ser feliz Tentar, 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 tentar na pinga sem medo 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 A novinha tá que tá descendo a chota, hum Tá que tá que tá descendo, descendo, descendo a chota, hum Esse seu nome é DJ Nick Alves O reléca do ritmo louco Tentar na pinga sem medo